Eu não entendo absolutamente nada contra a sua pessoa, pelo contrário. Insisto, a tua história de vida é bárbara. Mas, gente, Brasil, esse não é um programa de histórias de vida. A apresentação que você fez, Marcos, foi a mesma apresentação que você tem feito desde a primeira audição, idêntica. Cantou corretamente, muito bem. O que me incomoda, Marcos, honestamente, é que o Brasil não está sendo justo. Sabe por quê? Porque, na hora que votam em você, deixam de votar em talentos que são maiores que o teu. Então, acontecem o quê? Injustiças aqui no programa. E aí, gente que não deveria ter saído, ou que não deve sair, acaba saindo. Injustiça. Eu concordo com você, Marcos. Inclusive, eu tenho um recado para o Brasil. Eu acho que o Brasil está votando mais na minha história de vida e não do que o canto. E eu já deslizei muito no palco. Já dei muita mancada no palco. Assim, como essas três vozes que saíram. Olha, eu fiquei com o peso na consciência até por eles terem saído. Essas pessoas saíram. E, no caso, por eu ter dado tantas mancadas no palco já. A galera de Santa Quitéria veio que veio hoje, hein? Qual é a emoção de cantar para essa galera hoje, hein? Olha, Rodrigo, é muito emocionante. Eu não tenho que cantar para a minha galera, é cantar para o Brasil. E, no caso, por isso, tá? Ok. Obrigado.